E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas do canal Desfoque Criativo e hoje você vai aprender como configurar os brushes do seu pincel para você que usa a caneta. Eu estou aqui utilizando uma caneta da Uyum, uma mesa digitalizadora da Uyum. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre essa mesa e qual a minha experiência com outras mesas também. Se você ainda não viu esse vídeo, clica nesse card aqui. E hoje eu vou ensinar você a configurar a pressão dessa caneta. Então para iniciar o nosso teste nós vamos em arquivo novo, vamos simplesmente apertar Ctrl N. E aqui vamos colocar arte e ilustração e grade de 2000 pixels. Isso é apenas uma tela para a gente poder trabalhar e experimentar o nosso pincel. Criar, ok. Então em cima dessa tela aqui nós vamos experimentar o nosso pincel e criar as configurações adequadas. Então assim, para você chegar nesse passo, a caneta precisa estar devidamente instalada e devidamente configurada. No vídeo que eu gravei eu ensinei a configurar a Uyum, mas cada caneta e cada marca também tem as suas características. Então vamos pegar a ferramenta pincel com a tecla B. A partir do momento que você está com a ferramenta pincel, você tem duas principais janelas que abordam o pincel e que você vai utilizar. Então a primeira e a mais importante é, você vai em janela e configuração de pincel, ou simplesmente apertar F5, como diz o atalho aqui. E é essa janela aqui. A outra janela, também você pode acessar pela janela, em pincéis. E é essa outra tela aqui. Basicamente a janela de pincéis, são pincéis já configurados, que você pode salvar e deixar eles ali pronto. E na janela de configuração de pincel, você vai configurar um pincel para ele ficar do jeito que você quer. Se você quiser, você pode depois salvar ele dentro dessa tela de pincéis. Então nós vamos configurar aqui o nosso pincel. Aqui ele já está mais ou menos configurado, mas nós vamos passar pelas principais etapas. Então perceba que aqui, forma do pincel, aqui nós já temos alguns pincéis prontos para iniciar a nossa configuração. Mas nós vamos desmarcar esse dinâmica, desmarcar a suavidade, para começar do zero uma configuração nossa, do jeito que a gente precisa. Você dá um clique em dinâmica da forma, ele ativou, mas você configura aqui. E essa é a principal configuração que você vai fazer. Trimulação do tamanho, é quanto o tamanho vai variar conforme você vai passando o pincel. Geralmente você não quer que o tamanho mude muito. Perceba, se você aumentar aqui, veja que aqui embaixo já aparece um exemplo de como está ficando. Ou seja, o tamanho vai variar para mais e para menos, de uma forma um tanto aleatória. Então aqui nós vamos deixar zero. Mas a tremulação pode ser controlada pela pressão da caneta. Então é aqui que está o jogo, aqui que é o segredo. Você precisa deixar na pressão da caneta a tremulação de tamanho. Se a tua caneta tiver, por exemplo, inclinação, sabemos que alguns modelos superiores de tablets, da Uion, da Wacom, entre outras marcas, tem a configuração de inclinação. Esse meu não tem essa configuração, então não adianta eu colocar nada aqui. Ou posso deixar desativado. Então vamos deixar a pressão de caneta. E aqui tem o diâmetro mínimo. Ou seja, mesmo que a pressão interfira no tamanho, qual é o mínimo? O mínimo é o valor que a gente colocar aqui, por exemplo, 45%. Daí você está pensando, qual é o mínimo? Se esse é o mínimo, qual é o máximo? O máximo é o tamanho do pincel que você está utilizando. Então a gente pode chegar aqui do lado e ver, essa bolinha que aparece já é o tamanho do pincel. Então nós vamos colocar aqui, bem pouquinho. Isso já vai fazer um pincel que ele tem essa suavidade da pressão da caneta. Então aqui, muito simples, desativo e pronto. Agora basta eu passar de leve com a caneta, ele vai fazer traços mais finos. Ou se eu passar com mais força, vai fazer um traço mais grosso. Eu posso mudar ainda o tamanho dela, simplesmente apertando abre ou fecha colchetes no teclado. E daí esse traço vai ficar mais fino, ou mais grosso. Ele continua mais grosso, mas ele ainda é um traço do tamanho que eu coloquei aqui. Outra maneira de alterar o tamanho de forma bem fácil é você segurar a tecla Alt, clicar com o botão direito e simplesmente arrastar para a direita ou para a esquerda. Perceba que aqui você também pode mudar a dureza do pincel. O que é a dureza do pincel? A dureza é essa suavização que ele vai ter em volta. Se nós tivermos um pincel com a dureza totalmente alta, por exemplo, dureza 100%, perceba, mesmo no traço mais fino ou no traço mais grosso, ele não tem essa sombra, ele não tem essa suavidade. E um pincel totalmente suave, com a dureza zero, ele tem sempre uma suavidade, seja no traço fino ou no traço grosso. Para cada atividade, conforme o que você precisa fazer com o pincel, vai ser melhor uma coisa ou outra. Uma outra dica aqui, que você pode simplesmente clicar com o botão direito na tela e alterar aqui o tamanho do pincel que você está utilizando. Veja se altera e você já pode ver aqui o tamanho dele. E a dureza também. Você já pode alterar aqui a dureza do pincel, simplesmente clicando com o botão direito. Vamos apertar F5 e voltar para a nossa tela aqui. Forma da ponta do pincel, você clica nessa primeira linha. E daí aqui você tem o tamanho e a dureza também que você pode configurar. Você pode também configurar o ângulo do seu pincel. Por exemplo, você pode achatar a ponta dele, usando aqui, e transformando o ângulo dele. Dessa forma, se o seu pincel for chato assim, ele vai ter uma certa angulação. E essa angulação é fixa, à medida que você deixa aqui esse valor conforme a tua preferência. Vamos testar o pincel assim? Então, com o pincel com ângulo, a gente traça para cá. Ele veja que para cá ele está saindo ao reto e para cá ele sai assim. Ou seja, ele tem uma outra finalidade, uma outra questão. Conforme o que você quer, ele pode ser a melhor opção. Se você quiser fazer algum tipo de letra ou algum tipo de caligrafia, que você faça nos seus desenhos, Photoshop, pode ser uma boa alternativa. Então, vamos de volta aqui, aqui 5. E aqui a gente pode aumentar, deixar ele mais redondinho novamente. Tá certo? Nós podemos ainda mexer no espaçamento. Se você deixar desativado o espaçamento, então ele não tem isso. Ele funciona como um pincel liso, totalmente. Ainda continuando com a pressão. Mas se você preferir, você pode aqui colocar algum espaçamento. Dessa forma, quando você passa o pincel, vai ser como se você desse vários cliques. Criando esse efeito de bolinhas aqui. Ele está fazendo esse efeito de bolinhas porque a forma utilizada é uma bolinha. Então, da mesma forma, se você, dependendo da sua finalidade, ele pode ser mais útil ou menos útil. Uma dica rápida para você que usa a caneta e a mesa digitalizadora, é que do lado do botão opacidade tem essa pequena opção aqui. Assim como tem essa outra do lado do fluxo. O que faz? Ele acrescenta uma configuração lá no teu painel do F5. Perceba que já foi aqui, por transferência, agregada uma nova configuração. Que é a tremulação da opacidade. Ou seja, à medida que você pressionar a caneta, ou então pressionar mais leve, ou mais fraco, ou mais forte, ele vai alterar a opacidade. O que é a opacidade? Ela vai ser mais transparente ou menos transparente. Vamos voltar aqui apenas para tirar esse espaçamento e vamos experimentar agora com a opacidade controlada na pressão. Então, perceba, aqui a pressão está mais suave e se eu passo com mais força, ele passa mais forte. Mesmo que eu mude a opacidade do pincel para um pincel assim mais fraco. Então, ele ainda assim, o máximo dele passa a ser esse 47%. Mas, se eu passar de leve, perceba que ele vai fazendo um pincel bem transparente. Então, além de fino, como nós configuramos a pressão da caneta para uma ponta mais fina, ele vai ser mais transparente. E agora, para a gente finalizar esse vídeo das configurações básicas que você precisa saber para configurar o pincel, eu vou passar aqui a diferença entre opacidade e fluxo. Então, nós vamos agora, nesse momento, desativar a caneta apenas para você entender. E eu vou utilizar o mouse para ficar de forma bem clara como funciona a opacidade e fluxo. Vamos para o nosso painel F5, vamos desativar essa opção de transparência e deixar aqui, controlar a pressão, desativado. Quando estamos utilizando o mouse, uma dica aqui na forma da ponta do pincel é você agregar sempre um pouquinho de espaçamento. Pode ser bem pouco, vamos supor aqui uns 15%. Porque se você tiver desativado isso com o mouse, você pode não conseguir o efeito da linha reta. Se você passar o mouse muito rápido, ele ainda vai ficar um espaçamento. Então, um espaçamento bem pequeno é quase como se não tivesse. E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre opacidade e fluxo. Quando você apenas aperta o mouse, clica, segura e não solta, e você traça uma linha com o seu pincel, perceba que ele está 100% preenchido. Nós estamos com fluxo 100% e opacidade 100%. Agora, se nós colocamos aqui a opacidade 30%, clicamos e soltamos, por mais que eu passe de volta no mesmo lugar, a opacidade desse clique não vai passar do que 30%. Então, eu posso passar quantas vezes eu quiser e ele não sai de 30%, ele fica essa pintura suave. Agora, se eu soltar e clicar mais uma vez, aí sim eu vou passar mais 30% aqui em cima, e soltando e clicando mais uma vez, mais 30%, até que chegue no máximo de 100%. Ele vai sempre passando cada vez esses 30%. Essa é a opacidade. Agora, vamos colocar a nossa opacidade em 100% e vamos colocar 30% no nosso fluxo. Com o fluxo em 30%, à medida que você passa e passa de novo e passa de novo, ele já vai escurecendo. Na verdade, só de eu ficar com o mouse segurado no mesmo lugar e fazer pequeno movimento, ele já vai preencher isso aqui. Então, essa é a principal diferença. O fluxo você pode usar valores bem mais baixos, como por exemplo, 5% ou então 3%. Porque isso já vai te dar um pincel suave que você pode ir passando e preenchendo e fazendo cada vez mais forte. Conforme o que você quer preencher, às vezes pode ser uma correção em uma foto, uma correção de cor, uma correção de luminosidade. Ou então, se você estiver fazendo tratamento com Dodge & Burn e que também vai ser muito útil. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham pego o básico da configuração da caneta, da configuração do pincel. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui e que de repente a gente faz uma aula bem completa, passando por todos os detalhes dessa configuração. É isso aí, pessoal. Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!